Salve, salve, molequeada! Chegando com mais um episódio de Bombapete, a nossa Master League que tá bombando com o Flamengo. Estamos hoje enfrentando o Grêmio na Vigás, uma terceira rodada do Brasileiro. Estamos na segunda posição a três pontos do líder Palmeiras, empatados com o Ceará. E, cara, a gente pode, inclusive, cair lá pra sétimo com uma derrota hoje. E ainda nesse episódio temos o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. É decisão, então fica ligado, já bomba aí o botão do like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. A bola vai rolar, CR7 arrasca, o Gabigol tá voltando ao time aos poucos, vai tendo suas chances e vamos lá pra cima, mano. Arturo Vidal tomou uma canetaça ali, mano, humilhante. Olha a tabela do Alisson, Santos rebote e vai entrar, tira, tira, Felipe Luiz. Em cima da linha, sensacional. Depois uma caneta que o Vidal tomou ali, mano, humilhante. Aqui ele cega no jogo, já adiantou essa pra rascaeta. Flamengo marcado demais, cara, olha como o Grêmio chega. Tem o Grêmio chegando, Matheuzinho, Matheuzinho no corte. E o Cebola mete contra-ataque, hein. Vamos lá, rasca. Bola pro Bruno Henrique, já viu o Cristiano. CR7 esperando o BH, bola com ele pra fazer BH. Metemos uma de cobertura. Ele tá concentrado, Davi Luiz dá o bote, retoma. E lançamento pro Cebolinha, ex-jogador do Grêmio. Será que tem lei do ex agora? Preparou, tem sim! É o Flamengo! Gol do Mengão, Everton, Cebolinha. Depois do Grêmio, mete pressão em pleno Maracanã. A gente consegue uma válvula de escape numa bola retomada no carrinho pelo Davi Luiz. Cebolinha comeu o cara ali no olé e bateu ela na rede. Vamos, Mengão, e secar o Palmeiras. Nossa, ô Rodrigo Caio, ô Rodrigo Caio Santos. Defendeu o rebote, tá sem goleiro, bateu o Santos de novo. Mais uma vez Santos, três vezes Santos. E a última ali, o cara do Grêmio tava impedido. Parece realmente que o Cristiano Ronaldo tá querendo se aposentar, véi, nessa temporada. Ele não tá rendendo nada do que ele vinha rendendo. E o Gabigol vai pedindo espaço. Por enquanto a gente segue esse jogo inteiro com o CR7. Vai acabar o jogo ali. Grêmio tenta o último lançamento. Vida, ah, o tiro e acabou. Deu o Flamengo. Everton, Cebolinha aos 39. Caras, agora é o jogo decisivo da Libertadores. Quartas de final eu vou carimbar o Gabigol aí como titular. Botar o CR7 no banco, sim, mano. Pela idade ele já não tá rendendo os últimos jogos. Vamos acreditar no Gabi. E o Lázaro no lugar do Arrascaeta, que eu me esqueci. Mas ele ainda segue lesionado com seta amarela. E o palco é o Maraca. Primeiro jogo 0x0. Não tem vantagem pra ninguém. Porém, se a gente tomar 1x0 do Sport Cristal, teremos que virar pelo critério de gols marcados fora de casa. O Maraca não cabe mais uma pessoa, mano. Remoção a flor da pele. E vamos lá. Aqui é bomba pet. Pressão rubro-negra. Felipe Luiz quase toma a bola ali. Vai sobrando. Vamos. Felipe pega. Tem o Everton. Tem também o Bruno Henrique. E o passo é pro BH. Já carimbou. Chegou na linha de fundo. Olhou pra área. Cruzamento. O Everton preparava o gol de cabeça. Tirou ali. Vai sobrando com o Sport em cristal, moleque. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Carregou. Tocou pro Gabi. De primeira no Cebolinha. Já fez a finta. Vai seguir o lance. Vamos lá. Cebolinha neles. É falta pra vermelho. Juizão chegou ali. Os jogadores reclamando. E olha o Everton sentindo. Ah, mano. Só falta ser seta amarela. E o pior, né? Tá sendo carregado de maca. Olha lá então. O Marinho entrando. Olha que maneiro, velho. Olha que maneiro. O treinador aparecendo aí na cutscene. É a única chance dele aparecer quando um jogador tá lesionado fora. E não tem aquela cutscene de troca de jogadores. E sim de um entrando. Vai o Lázaro na cobrança da falta. Fraquinha. Chega o Sport em cristal. Marcação até o Gabigol. Voltando ali pra ajudar, hein? Deu o bote. Rodrigo Caio tomou o drible. E essa bola passa triscando. Chega o Sport em cristal. Bola tocada ali na área. Vai Santos nos pés do atacante pra recuperar essa. E ele tem pressa aí na saída com o Vidal. Já viu sozinho o Felipe Luiz. Olhou o BH. Tá no meio o Gabi. Primeira bola que chega aí no nosso camisa 9. Aí pro Marinho tentou o corte seco na marcação. Era melhor uma tabela ali ou então meter velocidade. Vai o Sport. Limpou seco de novo também. Aqui Rodrigo Caio para a jogada. Juizão marca a falta. É uma bola que pode ser até cobrada direta. É o que ele faz. Passa por cima. Se posiciona. Recebe o passe. Trabalha no Lázaro. Dele pro Gabigol. Dominou estranho. Mas deu certa a jogada. E o Marinho partiu pra dentro. Vamos, mini-missil. Limpou a jogada. Vem Marinho. Vem Marinho pra cima deles. Pode experimentar pro gol. Passa tirando o time. Tá da trave. Mini-missil. Não era contado pra esse jogo. Entrou e quase decide. Olhou o Mateuzinho. É agora, hein. Tapa no Marinho. Vem Flamengo. Marinho. Ah, cara. Para. Ih, ele brigou. Recupera o Marinho. Olhou pra área. Tentou o passe. Voltou. Mais um cruzamento. Outra bola que sobra. Mas ninguém chega pra finalizar. BH vai no tranco. Recupera no carrinho. Bola tá no Lázaro. Ficou sem ângulo ali pro chute. Olhou o Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gol! Bola colocada. Não entra. Olha a melhor chance do Gabi no jogo. Talvez a melhor do nosso time. Tá acabando o jogo no Maraca. A torcida vai empurrando, mas ao mesmo tempo tá apreensiva demais. Um gol do Sporting Cristal. A gente tá eliminado. E os caras tentam chegar também. Eles não se acovardaram, né? Seguiram também atacando. E tem bola ali nas costas. O Felipe Luiz não voltou. Vidal vem pra fazer a cobertura. Tapa na área. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ele saiu lá da esquerda pra vir aqui na defesa buscar essa. E vai dar o contra-ataque. Bola esticada pro Marinho. Ele pode tá entrando pra resolver o jogo pro Flamengo. Ganha escanteio. Bola ali pro Marinho. Pediu, recebeu. Não deixa ela sair, mini-missil. Vem trazendo. Vem chumbo grosso. Prepara que é pancada. Marinho! Marinho! Jô! Gol do Flamengo! Ele saiu do banco de reservas. Não era cotado pra entrar pra esse jogo. Mas aí o Everton sofre uma contusão. O treinador vai lá, conversa no ouvido dele. É cutscene rara. Só nessa cena acontece. Marinho! Marinho! Apareceu pra fazer o gol da classificação do Flamengo. No último lance com essa sapatada. Esse mini-missil aleatório. Estamos aí nos acréscimos. Eu acho que não vai ter mais nada, né? O Luizão já olha ali no cronômetro. Por causa do gol ele vai dar mais um ataque. Vai dar mais um minuto. Marinho recupera. Acabou. Fim de papo no Maraca. O Flamengo está nas semifinais da Libertadores América. Comemora demais a torcida. A nação vai à loucura. É o seguinte. Já vamos ficar de olho aí quem será o nosso adversário nessas quartas de... Nessas semifinais. É o Palmeiras. O Palmeiras eliminou aí o Santa Fé por 4x0 no agregado. Vamos pegar os caras então talvez na final, né? É mais desejada por todo mundo ali. Mas esse jogo vai acontecer nas semis. E olhando aí Ceará, o River Plate eliminou os caras 5x3. E o Boca passou pelo Independiente. Vai dar Boca e River numa semifinal. Flamengo e Palmeiras na outra. Moleque, que jogo. Que jogos. Na Libertadores, o Cristiano Ronaldo está lá em quinto. É o nosso melhor goleador com seis. Ele ficou de fora aí da semis. Mas está lá no páreo, né? E olha aí, Matias Soares com 11 na liderança. E é isso que eu falei, cara. Galera perguntando do Cavani. Ele vai voltar. Ainda vai fazer a estreia, né? Vai chegar no Flamengo. A Rascaeta está voltando de lesão. Cebolinha está uma semana fora. Então vamos de Marinho para o jogo. Arena Independência. O estádio do América. A gente segue a três pontos do Palmeiras na liderança. E em segundo empatado com o Vozão. 42 pontos. Esse jogo aí pode ser crucial. O gramado não está tão bom. Está meio castigado ali mais nas laterais. Vamos jogar, cara. Vamos jogar que o Robozão está de volta. Batida ali. Santos defende. Tem bola aí com o Danilo Avelar. Ele vai bater de canhota. Rodrigo cai e afasta. Sobra é do América. Chumbo grosso. Rebote. Caramba, mano. Que chute foi aquele? É gol do América Mineiro. 1x0. Opa, pegaram o Mateuzinho ali. É para vermelho. Divisão com face também. Pede a calma. Não dá nem cartão amarelo. Felipe Luiz. Vamos bater ela no Marinho. Volta a jogada. E o Vidal? Tem mais à frente o BH. Bruno Henrique. Nossa. Passou bonito. Olha o BH para empatar. Arrascaeta. Gol do Flamengo. E bate o Capita. O Capitão do Mengão. Numa jogadaça do BH. Metendo o drible da vaca. Oi. Onde você vai, pai? Girou já tirando. E tipo o gol da América, né? Com o goleiro dando rebote. E o Mateuzinho saindo lesionado por essa falta aí, ó. Que o juiz, inclusive, sequer deu cartão amarelo. Sai lesionado realmente, ó. Com a mão na coxa ali o Mateuzinho. Vai improvisar do lateral esquerdo o Luan Cândido. Bola lançada nas costas do Rodrigo Caio Santos. Oh, desvida. Chega rasgando e acabou dando um bolão para o Bruno Henrique. Tenta escapar. Outro drible na vaca. Está acabando com esse cara. Ele tem família, Bruno Henrique. Ele tem família, BH. Vamos bater ali. Felipe Luiz já deu opção. Recebe essa. Vai encarar? Vai. Tenta não, Felipe. Vamos lá, ó. Segundo tempo eu vou tirar o CR7 sim, mano. Parece que ele está anunciando realmente a aposentadoria. E não está rendendo o que a gente espera. O Cavani está chegando e ainda temos o Pedro para centroavante. E o América chega. Olha a batida. Santos pega. A gente está começando a abrir o time ali. Está dando muito espaço. Mas vamos seguir no esquema. Felipe Luiz dominando. Trazendo ela para o Bruno Henrique. Puxa lá para o meio. Achou o Vidal, mas errou. Bola no Luan Cândido. Foi para a finta. Não passa, velho. Não passa. Vai ter bola para o América de novo. Índio Ramírez. Botou ela dentro da área. Bateu. Santos. Santos. Arrascaeta para o Gabigol. Esperou o Bruno. Tabelou na moral. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Gabigol do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol é o nome da fera. Ele substituiu o Robôzão no segundo tempo. Recebeu essa bola. Tabelou com o Bruno Henrique. De tempos esse entrosamento. Até receber devolução ali. E tocar naquele estilo. Naquele estilo. Deslocando o goleiro. Sem dor e piedade. Gabigol do Flamengo vira contra o América no Independência. E que resultado importante, hein, mano? Para a gente seguir na busca. E quem sabe assumir a liderança com o tropeço do Palmeiras. O América ainda vai tentar outro ataque. Arrascaeta tomou. Quase que sobra para o Bruno Henrique. Fim de papo. Que virada foi essa. Agora temos Copa dos Campeões semifinais. Mas lembrando sempre que a gente simula esses jogos. E só jogamos realmente a Libertadores. E se a gente chegar na Copa dos Campeões na final. Copa do Brasil também jogamos. E Brasileiro também. Inclusive o Brasileiro, olha que loucura, véi. Que loucura. A gente venceu. O Palmeiras perdeu. Mas o Ceará nos passou no saldo de gol. E está tudo embolado. 45, 45 e 45. Caraca, mano. Que campeonato é esse? E botamos o América aí na zona do rebaixamento com essa virada. O Flamengo venceu o primeiro jogo da Copa dos Campeões por 1x0. Bora ver o segundo. 4x1 para o Atlético. A gente foi eliminado. Na Copa dos Campeões não vai dar, né? Voltamos agora para o Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O próximo episódio tem Libertadores. Tem sim, cara. Vai ter jogos de Brasileiro. E a Liberta também. Só bora para mais um jogo, cara. Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O Matheusinho já se recuperou. E o Everton Cebolinha também está de volta. Eu sigo aí com o Cristiano Ronaldo. Mas o Gabigol a qualquer momento pode entrar aí no jogo. Enfiada de bola para o Ítalo. Invadiu a área. Tocou para o Gabriel. Foi jogada de futsal esse gol do Red Bull Bragantino. Mais uma vez o Cristiano não está bem, mano. Parece que o jogo está tirando ele nessa reta final. Vamos de Gabigol novamente para o segundo tempo. Arrascaeta. Aí o Cebolinha. Apareceu o Gabi. Limpou a jogada com o Bruno Henrique. Vamos acelerar. Bota à frente. Bruno Henrique disparou. Marcação ficou na saudade. Olha o BH para fazer o gol do empate. Gabigol. Cara, a seta não mudou para ele. A gente ia fazer o desarme. Vidal tentou aqui. Tirou a marcação do Flamengo. Aí o Cebolinha. Já viu o Arrascaeta e agora. Opa! Pegaram ele e mais uma lesão. Não é possível, né? Aí mais uma, cara. Agora o Davi Luiz, aliás, não Arrascaeta. Vai saindo de marca. Duas alterações então, né? Saindo lesionado ali. O Davi Luiz. Entra Léo Pereira e Luan Cândido no lugar do Marinho. Aqui no Marinho não, né, mano? Luan Cândido no lugar do Mateuzinho. Vidal toca para o Gabi. Girou bem. Gabigol chegou. Bateu na rede pelo lado de fora. Deu até uma travada no jogo na hora da finalização dele. A gente tinha que ter tocado. Era para o BH, mano. Ele estava sozinho atrás. Está na linha de fundo. Rodrigo Caio marcando. Bola cruzada. Olha o frangaço que o Santos ia levando. Cara, a bola passou entre as mãos dele. Mas a gente salva em cima da linha e tem contra-ataque. Não, não deu. Vai João Gomes de novo. Esticou agora. Ah, velho. Os caras esperam a bola no pé, mano. Tem que atacar. Tem que ir na bola. Léo Pereira ali dando bote. Vai Luan Cândido. Toma. Toma. Ah, falta. Agora a Cebolinha. Vamos. Vamos na boa. Marcação. Vem ele. Toca no Arrascaeto. Gabi aí saiu da área para receber essa Gabigol. Gabigol. Gol do Flamengo. A paz está voltando. Os gols estão voltando a sair. E mais decisivos do que nunca. Recebeu esse passe do Arrasca. Correu ali. Chegou numa posição para finalizar e empatar o jogo. Um pontinho nessa altura, mano. É uma vitória para a gente. Vai acabar o jogo aí. O Red Bull tenta. Mais uma. Arrasca. Toma. E fim de papo. Empate, pelo menos. E depois desse empate, olha, secando todo mundo. A gente perdeu dois pontos agora na distância, né? Porque o Palmeiras e o Ceará venceram de novo. E olha o quarto colocado, o Fluminense. Encostou. Está a três, mano. Uma vitória aí. Eles já nos empatam com a gente. E cada gente perca, é claro, né, mano. Vai dar um saldo de gols acima, já que são só dois de diferença. Próximo episódio tem mais. Tamo junto. É jogão decisivo contra o Ceará na reta final já do Brasileiro.